E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, cês tão vendo que eu tô num lugar aqui que, geralmente, eu nunca vim aqui. Na verdade, é a segunda vez que eu venho aqui nesse lugar. Eu tô aqui com o Chevetão e o Juninho ali e o nosso parceiro ali. Dá um salve aí. Beleza ou não? E, rapaziada, eu emprestei o Chevette pro Juninho, tá ligado? Porque ele falou que ia fazer um negócio, sabe? Só que eu não achei que o negócio ia ficar tão bruto assim, porque eu não sabia muito bem. O Chevette original, ele puxa só esse pneu aqui, ó. Tanto que cês tão vendo que o pneuzão aqui, ó, tá zero, né, mano? Tá zero, tipo, não aguenta mais. E eu digo que é a segunda vez que eu venho aqui, porque isso aqui é uma fábrica abandonada, tá ligado? E eu já trabalhei nessa fábrica. Já tem aí uns 10 anos, tá ligado? Em que eu trabalhei aqui. Isso aqui, mano, acabou, velho. Parece que a firma quebrou e tal. Isso que dá, né, mano? Os caras mandaram eu embora, aí faliu, né, velho? Dez anos depois eles sentiram o efeito colateral. Ih, o Juninho me deu uma força ali no carro. Ô, Juninho, o que que cê aprontou ali no carro, mano? Tem um segredo, né, velho? Hã? Posso contar um segredo, né? Mas cê falou pra mim que ele tá mais forte, tá andando mais, como que é? Tá mais problemático agora. Tá mais problemático? Ô, Juninho, mas problemático como? Porque ele nunca deu um BOzinho, mano. Será? Vai dar bastante. Em poucos dias não deu, né? Pelo menos ainda, né? Não, é o seguinte. Como ele é um carro ponto fraco, não dá pra exigir muito dele, entendeu? Hã? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o primeiro teste dele hoje, que eu bloqueei ele, entendeu? Você brocou? Broquei. Agora as duas rodas, roda junto. Hum... Só rodava uma, Juninho? Só uma. Aí não saía do lugar. Inclusive, que só um pneu tá careca, cê viu? É, eu vi que só esse pneu aqui, ó, rapaziada, que tá careca. Só esse de trás aqui. E segundo ele, mano, ele brocou o carro, que daí as duas rodas de trás rodam junto. Mano, o chebete, ele tá com o leste, tá ligado? Tipo assim, ele tá redondinho. Dá pra vocês terem uma noção, tá ligado? Olha, de primeira, mano, o bagulho já liga, quer ver, ó? Ó, só dá um toquinho na chave. Bichão tá redondo, né? Fala aí. Quebrou um pedaço de escargo. Hã? Quebrou um pedaço? Não, não. Outro chebeteão? Esse aí é turbo. Ah, mas esse aí tá zero, né, mano? Esse aí é turbão. Ei, dá uma demonstração pra nós, pra nós ver se ficou bom mesmo, vai lá. Será que tá certo? Ah, não sei, mano. Vamos tentar, né? Vamos ver. Ficou bom mesmo ali? Ficou forte? Mano. Ah, ele manja, né? Vamos ver, vamos ver, vai. Vamos ver aí. Ó, tá pingando água aqui, ó. É um ar-condicionado. É um ar-condicionado, né? Tá gelando muito, mano. Vamos ver se ficou bom mesmo, rapaziada. Aí, aí, aí. Se eu sair daqui, ele vai me atropelar, hein, mano? Vai me atropelar aqui, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não vai derrubar o poste, não. Deixa o poste aí. Hã? O que aconteceu? Faltou força no motor será? Ele foiando pro poste, quis ir lá e tal. Não, não, deixa ele beijar o poste, não. Rapaziada, o Juninho manja. Então, vamos ver aqui. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, né? Uh! Ah, pega, mano! Eita! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, pelo menos, acho que tá funcionando, não tá? É o mesmo paro da descida, né? Nossa senhora, hoje vem. Eu nunca mandei, Andrinho. Você mandou de segunda ou de primeira? Primeiro. Tudo de primeira? Primeiro. O tempo todo? O tempo todo. Eita, pera, caiu, se o outro cedo. Rapaziada, o bagulho ficou nervoso, hein, mano? Ficou, velho. Ficou da hora. Você acha que eu quero colocar um motor, sei lá, de Lamba aqui? V8. Será que eu acerto aqui? Eu quase acertei. Vai lá, quase acertou o poste. Hã? O poste? Vai lá, vai lá. Ô, louco, Juninho. Fala assim, eu tava tão feliz. Eita, pera. Oi, Juninho. Enfie o pé, mano. Enfie o pé. O banco concha aqui não tá me segurando. É verdade, isso é verdade. Deixa ele escorregar mais. Hã? Deixa ele escorregar mais. Rapaz, vai bater isso aqui, Juninho. Vai aí. Vai aí. Pô, mas escorregar bastante aqui, né? Bastante, bastante. O louco, rapaziada. Vamos dar uma puxada no freio de bom, vamos ver. Hã? Ih, mas não foi? É que você tem que puxar com maior força. Então, eu tô precisando de academia, hein? Tô precisando de academia, rapaziada. Enfie o pé, pode enfiar o pé. Enfie o pé. Muito assim? É, enfia o pé, não sei dói. Ai, 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 ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Aí não vai bater, Juninho. Vai acabar batendo aqui. É que você tá com dor de acelerar, mano. Fio o pé. Aí, ó. Aí. Não solta. Fica com o pé na tala. Vai bater? Não vai, não. Quanto mais escorrega, você fica com ele mais na mão. Não solta. Cê lembra, cê lembra. Aí. Aí. Aí, ó, pra primeira vez, acho que eu tô indo certo. Tá, tá mesmo. Opa. Se você puxar o freio, cê já enfia o pé. Cuidado com as pedras aqui. Vixe, o pneu, ele já tá zero e vai furar de primeira. Tô com medo de dar no poste ali. Eu começo a ficar muito... Será que ele não desvia? Será que o poste desvia aqui, não é? Ah, desvia, né? Certeza. Enfie o pé. Olha lá, olha lá. Tô dando sinal lá. Cê quer tirar um racha? Não dá, esse aí tá forte. Arregou. Subiu, né, Jorginho? Ei, desafiou o chevetro ali, arregou pra nós. Recorreu, né? Afinou. Por que, será? Afinou, Jorge? Olha lá, olha lá. Acho que dá medo, né, velho? Não dá. A lata dourada aqui é meio bruta, né? Não dá pra ele não. Bom, vamos deixar o carro dar esfriado aqui. Pra não esperar um pouquinho, senão ele vai explodir, né? Aí vai explodir de verdade, tá ligado? O que que aconteceu? Ferveu? Olha lá como parece que tá frio aqui, né? Pô, você reparou? O carburador dele é menor que o da Today, mano. Esse é o pé de ferro, né? O da Today, galera, é maior que esse aqui, mano. Não tem jeito de explodir na cara, não, né? Vai saber, né? Só tentando pra ver. Tomar uma soprar ali, né? Vai que... Mano, mas ficou top, hein? Ficou, não ficou? Obrigadão, mano. Ó, rapaziada, vou deixar o canal do Juninho aí. Se inscreve no canal dele, tá na descrição aí, ó. Deu um talentinho. Vamos esperar esfriar pra nós brincar mais um pouquinho no chevetão, mano. Chevetão bruto. Vocês viram ali, ó, que mandou uns drift ali louco. Eu acho que eu acertei umas duas ou três voltinhas ali, tá ligado? Tem que treinar mais pra melhorar, pra nós ficar bão mesmo, sabe? Então vamos esperar esfriar aqui um pouco e já eu dou outra brincada. O Roma chegou aqui. Cheguei aqui, viu os caras com chevete doido. Veio dar um grau de moto, trombou aqui, ô Roma. Eu tô treinando aqui minhas habilidades aqui, ó, que o Juninho brocou ali. Melhor carro pra prender, velho. Fez a brocagem da NASA ali, no negócio. Então, quer ir num rolê comigo ali, ô Roma? Você tá bom mesmo? Tá ficando bom? Não, não, eu sou especialista. Bruno Barr, Eric Metz, os caras aí não tocam igual eu no chevet, não, velho. Eu tô profissional, velho. Esse cara foi o que ensinei, sabia? Que foi o que ensinei ele? Eu não me ensinou, faltou o carro. Então vamos ali comigo ali que sai e sente a pressão. Vem, Roma. Eu mesmo abro aqui pra você, Roma. Só que eu vou abrir pro lado de dentro. Porque do lado de fora é muito duro. Ô, chevetão tá zero, velho. Tá, tá no vizinho. Vambora então, mano, acelerar. E ele é certinho, tá? Dá até pra ir pra praia com ele. Aí, é só partir. É. Aí, ó. Vamos abrir aqui, ó, nosso super maçaneta. Ô, Roma. Agora, é sério, mano? Vai de boa, mano. Você vai na moral aí, entendeu? Porque eu sou bom, mas eu tô aprendendo. Ó, a primeira liga de primeira. O bicho é zero, ó. Tem pop underbanks, mano. É, tem pop underbanks e tudo, ó. O bicho é bruto, gente. Fala, mano. Vamos ver se você tá aqui. Não pegou a base. O problema é que canta, ó, Roma. Vamos ver que pesado, né? Nossa, o bagulho é pesado, hein, mano. Ó, vamos ver o seguinte. Vamos acelerar aqui. Aí, 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 aí. Vamos, mano. Ei, quase que o chevette atropé, não sei. Você ia sobrar até pra mim. Tá pegando a base, velho. Você viu? Eu falei pra você. Eu jogo videogame, eu falei, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Ai meu Deus! 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 Essa passou perto! Quer matar eu? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá faltando uns ajustes no freio de mão agora, mano. Meu, agora eu vou falar pra você. Se você trocar... Não, se você trocar o freio de mão, o motor e a lata vai ficar filé, mano. Vai tocar tudo! Olha aí, caralho! Ele falou pra me trocar o freio de mão, o motor e a lata vai comprar outro carro. O que aconteceu? Mostra aí, olha lá! Hum! Que dó, mano! Olha lá! Tá mijando! Vixe, rapaziada! Eu acho que é melhor esperar um pouco, hein? Agora? Olha! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora? Ferrou! Aí, rapaziada! Deu uma esfriada! Pra fechar com chave de ouro aqui, eu vou... Vou uma crujuninha aqui. Deixa eu abrir por dentro aqui. Por fora... É duro, hein, mano! De abrir, hein, velho! Ai, ai, ai! Celularzão aqui! Vou segurar o celular pra você! Proibido fumar esse carro, né? Você viu o som dele? É de última geração, né? Eu vi! O som é aqui, ó! Você viu com esse carro? Acabou de... Já lançou adesivo aqui! Ele é abusado! Olha a cara dele! É o marketing! Rapaz do céu! Agora é a hora da verdade! Meu Deus do céu! Aí, rapaziada! O que eu quero ver? Vou só observar aqui pra aprender, né, rapaziada? Tem que pegar as manhã, né? Com sua vez, né? Com sua vez, né? O banco dele joga, ele joga pra você lá do outro lado, né? Por isso que tem que ser o banco bom, né? É, Lu! Vou colocar um banco aqui de... Ah, é, né? Simulador de corrida! Peraí o banco lá do seu quarto? É, eu pego lá do seu quarto! Vamos ver o quarto, amigo! Fins da pego lá do seu quarto! É, eu pego lá do seu quarto! Ai, rapaziada! Nossa, caiu aí amigo! Tá pegando! Fins da pego! Fins da pego também! Fins da pego também! Eu quero nem parar aqui no meu colo Eu vou cair em cima dele aqui, mano Rapaziada Mas velho, tô filmado lá de fora aqui Manda um aí pra nós ver Eu vou descer porque eu já caí Por cima dele ali, rapaziada Não deu muito certo pra mim não Vai lá, toca o drift Meu Deus do céu Eu vou descer Tá aprovado, tá aprovado Dei, ele vai ferver de novo O bichão tá esgalando, hein Vai esgalar Ô Roma, ele falou assim que não tá acelerando muito Por isso que esquentou Imagina se estiver acelerando Vai lá Descendo o cacete Porra, rapaziada Testamos aqui o chevetão Ficou monstro Agora vamos esperar ele esfriar de novo, né Vai ter que esperar ele esfriar de novo ali, mano Vai ter que mudar esse chevetar pro Canadá Porque pelo menos não esquenta nunca, né Ó, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí do cheveteiro Brocado que o Juninho deu um trato Mano, ficou top Porém, eu preciso fazer alguns ajustes nele, rapaziada Porque ele tá esquentando muito rápido Ó pra vocês verem, mano Essa água aqui tá descendo fervendo, velho Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do chevetão Agradece ali o Juninho ali, ó Vou deixar o canal dele aqui na descrição Ele colocou ali pra brocar pra gente Só que eu acho que aquele pneu ali Logo, logo não vai ter que trocar também, mano Porque o pneu ali tá nas últimas Quer ver? Eu mostrei pra galera Vou mostrar de novo Pra galera entender Olha aí, rapaziada Do jeito que tá o pneu, mano Tem uma parte ali que tá parecendo Até o arame, velho Então, tipo assim Tá bem ruimzinho Bom, vou fazer o seguinte Já que tá fervido ali o negócio Vou encerrar esse vídeo por aqui Logo, logo Eu volto aqui pra dar uma treinadinha de novo Chamo o Juninho Chamo a rapaziada aqui Pra tá no apoio aqui junto com a gente Todo mundo se divertir E deixa aí nos comentários O que vocês acharam, beleza? Bom, rapaziada Vou encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui!